Eu não sei por que te amo Não, não Nem porque por ti eu me derramo Feito a flor no jardim Derramo doce mel pro beijaflor Eu não sei por que te amo Não, não Nem porque só de te ver me inflamo Só sei dizer que é amor Igual brota uma fonte, o rio busco o mar Não sei por que te amo Igual cai uma estrela e risca o meu olhar Igual a inspiração me vem Sem esperar e leva-me a cantar Amor, não sei por que te amo Igual agora tem esta canção no ar Eu não sei por que te amo Nem porque por ti eu me derramo Feito a flor no jardim Derramo doce mel Eu não sei por que te amo